É um prémio na área da ciência, é o Horizon Impact Award 2020 de Elvira Fortunato, que está aqui connosco nesta manhã. E está de novo de parabéns, Elvira. Ainda ontem aqui demos a notícia. Esta cientista portuguesa foi distinguida com este prémio europeu por causa do seu ecrã transparente. Miguel Coelho. Sim, um ecrã produzido com materiais sustentáveis e que já é comercializado por diversas empresas. Elvira Fortunato, que o grande público conhece sobretudo como criadora do transistor de papel, que lhe valeu de resto o maior prémio de sempre dado a um investigador português e agora foi então distinguida, como referiste, com este prémio europeu, Horizon Impact Award 2020, do programa Horizonte 2020, justamente. Muito bom dia, Elvira Fortunato. Muitos parabéns para começar pelo prémio. A primeira coisa que eu gostava de saber é o que é que é um ecrã transparente? É isso mesmo. Um ecrã transparente é uma janela de vidro, só que para além de ser transparente eu posso colocar lá uma imagem. Tenho embebida no próprio vidro uma imagem. É evidente que se calhar para os computadores, para os telemóveis, o ser transparente não dá muito jeito. Mas nós chamamos exatamente de eletrónica transparente porque os materiais que utilizamos, que estão por detrás de um mostrador, são transparentes, à base de óxidos semicondutores, óxidos metálicos. E na prática, a utilização que este tipo de ecrã pode ter, qual será? Repare, imagine ter o GPS embebido no seu automóvel. Portanto, em tudo o que necessite de ter uma superfície transparente, pode embeber também lá a informação. Para além de ter um ecrã, imagine que tem estes vidros todos aqui, mas eu posso ter aqui uma série de sensores, uma série de circuitos integrados que estão a funcionar, mas eu não os vejo. Ou seja, eu não acabo por inutilizar o vidro, a transparência de uma janela, mas acrescento valor a essa própria janela, colocando lá a eletrónica que é transparente. Ou seja, posso ter a informação no vidro do automóvel. No vidro do automóvel, exatamente. Bem, isso é impressionante. Portanto, podemos ter o guião deste programa de rádio nos vidros do nosso estúdio. A correr no... É impressionante, sim, senhora. E já agora, qual é a importância deste prémio que temos aqui em cima da mesa deste estúdio, Elvira? Este prémio é extremamente importante, porque, acima de tudo, é o reconhecimento de um trabalho, e isso é sempre bom. Aliás, este prémio, este ano foi a segunda edição que decorreu, e este prémio visa, sobretudo, distinguir ou premiar projetos que tenham sido financiados pela Comissão Europeia e que tenham tido impacto na sociedade, ou cujos resultados sejam muito importantes para o cidadão comum e para as aplicações, etc. E basicamente foi isso. Mas com a característica especial de ser constituído por materiais sustentáveis. Materiais são estes. Materiais são óxido de zinco. Por exemplo, nós, quando vamos à praia e utilizamos um protetor solar, um dos ingredientes do protetor solar, sabem qual é que é? Qual é? É o óxido de zinco, ZNO. Portanto, nós usamos exatamente esse material, com mais alguns, mas não interessa, mas a base é essa, para fazer esta eletrónica que está não só nos ecrãs transparentes, mas que está em qualquer mostrador, seja de telemóvel, de televisão ou de computador. Sim, mas quando falamos da sustentabilidade dos materiais, sustentabilidade porquê? Porque eles existem em muita abundância. Portanto, nós temos esses recursos. Portanto, não há perigo de os esgotarmos. E quando falamos do prémio, é aqui um dado importante, é que estava muito ansiosa em saber se recebia este prémio, é de veras importante para um investigador, não é, Elvira? E depois, sobre dos dez finalistas, só mais tarde é que sabe que recebe, de facto, este prémio. Sim, está precioso, óscar. Sim, é evidente que nós, quando nos candidatamos a qualquer coisa, à partida é porque queremos ganhar, senão não nos candidataríamos. De qualquer das maneiras, fiquei muito contente porque fiquei na lista dos dez finalistas. Já aí fiquei, depois fiquei sempre na expectativa, mas será que, será que não? Porque é evidente que todos os outros também são muito bons. Portanto, dos cerca de 243 projetos que foram submetidos, acho que, pronto, até ao fim nunca sabemos. Mas é muito bom. Eu ainda há pouco referi aqui, e Elvira Fortunato tem habitualmente associado ao seu nome sempre o transistor de papel, é uma imagem de marca. O transistor de papel teve consequências práticas, deu origem a um produto prático? Estamos a trabalhar nisso em termos de produtos comerciais ainda, não temos nada no mercado. De qualquer das maneiras, deu origem a uma associação, a um laboratório colaborativo que se chama Alma Science, que integra várias empresas, nomeadamente a Navigator, na área do papel, o RAIS, um laboratório de análises clínicas, Clara Saúde, o Fronhofer Portugal e a Universidade Nova de Lisboa. E, exatamente, esse laboratório colaborativo vai fazer a ponte entre aquilo que nós fazemos no laboratório e aquilo que as empresas necessitam. Aliás, o próprio laboratório é coordenado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, porque esta empresa faz muito mais do que moeda, faz muito mais coisas e tudo o que tem a ver com segurança, eles estão muito interessados. Portanto, nós já trabalhávamos com ele, com a Casa da Moeda, há alguns anos e eles coordenam este laboratório colaborativo, cujos laboratórios estão na Caparica, exatamente para tentar chegar às empresas e a produtos. Muito bem. Temos tido, obviamente, de conviver com este Covid-19 ao longo dos últimos meses. Como é que é trabalhar em ciência em contexto de pandemia? Olha, tivemos que, acima de tudo, que nos organizar muito mais. E até do nosso lado, isso até foi positivo, porque neste momento, como nós trabalhamos quase por turnos, o trabalho, os turnos têm um período de tempo específico para trabalhar. Portanto, os alunos, os investigadores sabem que têm que se organizar muito melhor, porque só têm aquele período de tempo no laboratório para trabalhar. Não era como até aqui, que podiam estar lá o dia todo e fazer aqui, fazer agora ou fazer logo. Portanto, desse ponto de vista, acho que nós estamos muito mais organizados e acho que até em termos de trabalho, acabamos por ficar mais produtivos, porque temos que nos organizar melhor, que às vezes, nem sempre... Otimiza o trabalho. Otimizamos o trabalho. Temos aqui connosco a Elvira Fortunata, acaba de ganhar um prémio pela sua criação, é ecrã transparente, é conhecida como, já dissemos, a mãe do transistor de papel. Como é que agora escolhe o que é que vai criar a seguir? Como é que uma investigadora pensa no que vai criar? Não, aliás, nós costumamos dizer que somos muito idiotas, porque nós temos muitas ideias. As ideias e os sonhos são infinitos. É evidente que continuamos a trabalhar nesta linha da sustentabilidade. É qualquer coisa, neste momento, a própria Comissão Europeia, temos o Green Deal em cima da mesa, temos os Objetivos de Sustentabilidade, mas isto é já qualquer coisa que nós trabalhamos no laboratório e temos como genes já há muitos anos. Continuamos nesta linha de materiais sustentáveis e estamos a trabalhar na área das energias renováveis, células fotovoltaicas. Na parte dos testes de diagnóstico, estamos também a trabalhar na área do Covid, portanto, temos muitas áreas, aliás, eu costumo dizer, há um corpo comum, isto é como se fosse uma árvore, que é um tronco comum, e depois há ramos e há frutos, e os frutos, no fundo, são as várias aplicações que nós temos, mas tudo baseado nestes materiais sustentáveis e renováveis, como é o caso, falaram do transistor de papel, que é celulose, que é um material sustentável e até de origem renovável. Muito obrigada, e que venham os frutos de Elvira Fortunato, mas ficamos a aguardar, eu tenho muita expectativa de ver aqui estes ecrãs do estúdio e com a informação ocorrer tu não. Estes ecrãs transparentes, eu tenho uma última curiosidade, que é saber se é só coincidência o facto do prémio ser ele próprio também transparente. Pois olha, não sei, mas também fiquei muito contente, reparei nisso, porque ele o recebeu também ontem, chegou ontem por correio e também é transparente. E é muito bonito, e vai poder ver-se em vídeo no Facebook da Renascença, onde vai poder ver e ouvir, obviamente, esta entrevista. Muito obrigada, Elvira Fortunato, e muitos parabéns. Bom dia. Obrigada. 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 Obrigada.